O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. O efeito da decisão é imediato para todas as gestantes e mães que têm contrato CLT. Mas para falar melhor sobre o assunto, nós vamos conversar agora com a advogada e mestre em Direito Processual, Isabela Lessa. Bom dia, Isabela. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes do Jornal da Cidade. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, Isabela, como a medida funciona na prática? Na prática, isso já vinha sendo discutido e aplicado desde 2020 por conta de uma decisão provisória que dizia que a gente tem que ir com o prazo da licença maternidade a partir da alta. Essa controvérsia, Carla, é principalmente muito relevante quando a gente tem crianças prematuras que acabam ficando muito tempo em um hospital. Ou quando acontece algum problema materno e a mãe eventualmente fica muito tempo internada no hospital. Então, se a gente contasse do nascimento, que era essa a divergência, se a gente contava do nascimento da alta, a gente teria aí poucos momentos dessa mãe e bebê juntos até que a mãe tivesse que se apresentar e retornar ao trabalho. Então, essa decisão é um grande avanço em termos de direitos da mulher e venceu o que é mais sensato, que a extra-gestação, ou seja, esse momento de gestação fora do corpo entre filho e mãe possa acontecer com tranquilidade por pelo menos 120 dias, que é o que a nossa lei prevê na CLT. E, Isabela, qual a importância dessa decisão, de se manter o entendimento, como foi feito? A grande importância disso é o avanço que a gente dá para o reconhecimento de direitos da criança. Quando a gente percebe que o direito a um vínculo materno-infantil é um direito não apenas à mulher, mas também um direito desta criança que nasceu, de que ela tenha tempo de se ambientar, de se adaptar à nova realidade fora do útero, a gente vê que essa decisão passa a ser um grande marco, porque vai permitir que, de fato, na sua casa, no seu ambiente, a criança possa se adaptar à sua vidinha junto com a mãe. Se a gente contasse do parto, muitas vezes, em prematuros e extremos, a gente ia ter uma mulher tendo que voltar ao trabalho antes mesmo do seu filho ter alta. Imagina o grau de angústia nisso. Então, essa decisão do STF, ela é, de fato, extremamente relevante. E existia divergência entre alguns setores sobre essa decisão, Isabela? Alguns discordavam de que os 120 dias só deveriam contar depois da alta. Como ficou a situação entre o trabalhador e a empregada nessa situação? Agora, nesse caso, na verdade, com esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, que foi um entendimento unânime, o que é raro, nós temos uma concordância plena entre todos os ministros. Com essa decisão, agora, as empresas, de fato, vão ter que observar. Ela põe fim a uma divergência que acontecia, e aí acabava gerando dúvidas de como a empresa deveria fazer. Então, algumas empresas acabavam fazendo da forma que era mais benéfica para a empregada, que era permitindo que ela só retornasse 120 dias depois da alta, mas muitas diriam, ah, não, é a partir do parto. Então, essa fixação do termo inicial da licença maternidade ser pós-alta materna ou infantil é de extrema relevância. Muito obrigada pela sua entrevista, Isabela. Eu que agradeço. Um bom dia a todos e todas. Você conferiu, no muiro do dia de hoje, uma entrevista com a advogada e mestre em Direito Processual, Isabela Lessa, que falou sobre uma decisão recente do STF que estabelece que os 120 dias da licença maternidade só devem começar a ser contados após a alta da mãe e do bebê. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.